A FO Filmes Produções apresenta COI, Comando de Operações Especiais Um filme de Flaviano Oliveira Com Flaviano Oliveira, Rodrigo Souza, Roberto Short e outros Participação Especial Neuza Borges Najara Toretta Sara Verônica Dóinha Prata Cris Guimarães Cíntia Menezes Tonho Matéria E Adam Nascimento Eu vou designar uma equipe Para averiguar a situação todinha Tranquilo, Major A investigação vai ter para o procedimento Tive que mudar o cabelo Esse cara está atrás de mim Tapa PSL, eu não aguardo O que está acontecendo? Será que o alvo sou eu? Eles querem me dar algum recado? Paloço Isso aqui é mercância Que pediste, hombre Fala, patrão A gente queria pegar Fugiro, né? Que é o Bertazzo Mas o braço direto dele Porra, não pode, porra Não pode, porra Não pode, pode, liberta Vamos fazer no seguinte Eu sou Shakono, porra Vem, 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 vem Aidade ao cidadão de ir e ver Tem algo pra falar? COI, Comando de Operações Especiais Autor e diretor Flaviano Oliveira Diretor de fotografia Jean Oliver Breve nos cinemas